Senhoras e senhores, um dos jogos mais aguardados do ano finalmente tem gameplay Ghost of Tsushima foi apresentado essa tarde numa State of Play, num 4K incrível Só que eu não achei nenhuma fonte em português, só as coisas em inglês Então eu vou assistir isso com vocês, vou traduzir Eu achei um pedacinho já, um minutinho e pouco, que eu vi mais ou menos como vai ser o ritmo Então dá pra gente assistir junto e traduzir aqui Eu vou traduzindo as coisas que foram faladas, a gente vai analisando alguns detalhes E sem muita delonga, porque é uma gameplay até longuinha Então se acomode, se prepare e vambora, porque agora tem Ghost of Tsushima Beleza, manos Então hoje a gente vai falar sobre combate, customização e exploração E agora eles vão começar sobre exploração Então vamos já começar aí Ghost of Tsushima Vocês estão raios para esse jogo? Eu não sabia muito o que esperar, eu via os anúncios e falando Eu falava, mano, deve ser da hora, deve ser da hora Mas eu acho que agora a gente vai ter uma boa noção do que vai ser o jogo Será que seria mais um Souls-like? Era o que eu estava... Eu estava esperando talvez mais um Souls-like É o que eu esperava que fosse Mas o pedacinho que eu vi já não me pareceu não, né? Exploração é o conceito base deles, é a principal informação E eles falaram que exploração vem diretamente da curiosidade Então eles continuamente se perguntavam Como que eles iam fazer para a ilha Guiar você da maneira mais imersiva possível Na hora de explorar a ilha, né? Aí ele abre o mapa Mapa animal, né? Toda arte Olha isso que foda Esse é o pedaço que eu tinha visto Foi até aí que eu vi Nossa, muito da hora Eles vão ter o vento guia, né? Então o Guiaren Wind Tá vendo? Então ele vai marcar o ponto que ele quer ir no mapa E aí no lugar de ter um radar com um negócio Ou você ter que conversar com pessoas para ir se guiando e tal Mano, o vento vai te mostrar O vento vai te guiar, né? Então você vai colocar a direção E o vento vai guiar a sua movimentação para aquele lugar O vento estava apontando para onde ele colocou E aí ele chamou o cavalo E aí honestamente, daí eu já comecei a achar Que estava uma pegada meio Zelda, tá ligado? E eu gosto, eu gosto disso Não era o que eu estava esperando E aí tipo, o fato de ser essa parada Tipo, exploração e tal Enfim Aí foi a hora que eu já fiquei doido Falei, peraí, vou parar de assistir Vou gravar para a galera assistir comigo aqui, velho Que o bagulho O bagulho é louco, jovens Vamos que vamos, velho Caraca, mano Eu tinha lido muito pouco antes Eu acompanhei poucos os trailers e tal Eu gosto de ver isso, tá ligado? É isso que eu acho que é mostrar Sabe? E mostrou, mano Vambora Nossa, essa parada do vento é muito foda E ele fala que você pode chamar ali embaixo, né O vento da direção em qualquer momento Se é qualquer momento que você está meio perdido Você aperta e ele, pum A HUD limpa Vocês estão vendo que legal? A HUD não tem nada, velho O HD da tela é Ó, barrinha de visão de adversário, né Essa barrinha é importante É bem clássica isso aí Se a barrinha bate o full, você está visto A gente vê isso em Firecry, Assassin's Creed Um monte de jogo, né Ali uma briga com um urso gigante, né Tem dois caras brigando com um urso Ele poderia ir, mas ele simplesmente ignorou O vento continua guiando ele O GPS ali no canto vai atualizando Pra mostrar a proximidade Ó a vida selvagem Nossa, que lindo, né, mano Até arrepia, velho O vento pode te levar pra todos os lugares Como, por exemplo, por essa fazenda Dominada por mongóis, né Aí está falando sobre coisas que você ainda pode descobrir Que você tem que ficar de olho aberto Porque você pode ver vários sinais pelo mapa Como, por exemplo, formatos estranhos de árvore Ou fumaças no horizonte, né E que o mapa vai sempre A sua visão, né Vai sempre te mostrando coisas interessantes E você tem que ficar, inclusive, de olho Na vida animal Porque a vida animal Pode te guiar pra coisas incríveis Olha, olha Caralho, mano Caralho, mano Da hora, da hora Esse vai ser daquele jogo pra viajar, filho Alguns pássaros vão liderar o Jin Para pontos de interesse Como localizações escondidas Olha que fera O pássaro ali na direita dele Que guiou ele Ele fala Fique longe, meu lord O espírito de um samurai vingativo Assombra essa floresta Ele não deu mais estrela pra conversa Ele continuou farmando a madeirinha ali Bem prático, né Bem rápido Você tá no cavalo Você já farma o bambu Já farma os equipamentos Provavelmente vai ter bastante farming Vai ser importante Oh, vai dar pra personalizar muito esse boneco Pelo jeito, hein, mano E ele tá investigando aí Ai, não pegou o supplies Que são Explore prédios abandonados Pra coletar recursos raros Ele pegou linen, né Que é tecido Ah, ele pegou o supplies Ah, o supplies é uma coisa Pra ser que tipo Ia revelar, sei lá Mas não Supplies é supplies Suprimentos Provavelmente deve ser Tipo assim Você vai usar isso pra comer Alguma coisa do tipo Será? Trocas, talvez O Fox Dance Seria o recanto da raposa As raposas vão guiar o Jim Para shrines escondidos Shrines são templos escondidos pela ilha Shrines, tá Templos Acho que sim Ah, shrine é o nome do negócio No Zelda também, by the way, né Não era? Shrines lá? Honre o templo, né Honor the shrine O templo da Inari foi honrado Ah, e aí você ganha slots de charme O que será que o charme, né Não sei Assim que você visitar uma localização Você vai poder voltar pra ela Com fast travel Ah, legal E aí tá falando que tem várias maneiras De você encontrar Esse tipo de segredos Que pode ser um portal Ou pode ser uma raposa E independente de como você vai se aventurar É pra você deixar o vento te guiar Nossa, mano do céu É legal, né Porque na verdade a gente já tá falando Sobre jogos de exploração Há um bom tempo Então agora a gente ter um jogo Que mudou a mecânica de exploração Tá ligado? Tipo Que colocou uma mecânica De exploração diferenciada Com o cenário te levando a explorar Isso é muito foda, velho Isso é muito legal Vai ele rezando pra um shrinezinho aí Prestando respeito Nossa, olha essa imagem, velho Cê é logo, tio Que coisa bonita Jim, o samurai Acho que a gente vai saber Ah, isso foi um pouco da exploração Agora a gente vai saber um pouco do Jim É o Nate Fox que vai saber Da Sunker Punch, tá falando Mostrou um pouco de exploração E agora vai trocar o equipamento E mostrar um pouco de combate Vambora Coletou o bambuzito Rapaz, olha a armadura que virou O Jim tava com aquela roupa explorador Paninha Agora ele já tá com um full set samurai, filho Um arco de batalha Uma aljava lotada O cavalo que pelo jeito não mudou, né Parece que não Se você já viu um filme de samurai Você sabe o que esperar Dois guerreiros Se medindo, né Esperando o outro fazer o primeiro movimento O Jim pode desafiar seus inimigos Para batalhas letais Que isso? Agora é pra você eliminar o general E matar inimigos com o arco dele Vai dar a metade Foi três hits, né, mano Parece que Tem uma barra ali embaixo Com umas bolinhas Eu acho que o Sean Charm Estava falando Mas eu não entendi direito Os mongóis estão por toda a ilha E pra ele sucedar Ele precisa usar a precisão Não gastar energia à toa E todos os ataques dele Precisam contar Ele já mandou aquela flechada bolada E tá esperando a hora certa, ó Eita, moleque Mano É, se você der parry, né Nos inimigos No último momento possível Você abre a guarda deles Será que vai ser jogo de one hit, velho? Troque as instâncias Para dar mais dano Em tipos específicos de inimigos Então você viu que ele subiu a guarda Aí quando ele puxa a defesa Ele joga pra cá Não é um jogo de one hit, não Os personagens têm Uma barra de HP pelo jeito É uma barra aparentemente curta Eu tinha que ver o Jin Levando porrada, né Olha o sangue Que ficou na espada Nossa Olha assim Meu Deus Ele jogou no corpo O sangue da espada Nossa Jin, o fantasma Essa é a parte furtiva, será? É o mesmo acampamento? Ah, eu adoro quando eles fazem isso, velho Mostrar várias abordagens No mesmo acampamento Exatamente isso Isso foi ele como um samurai Ou ele pode ser um fantasma Sujo, né? Um dirt E você pode usar vários tipos de arma Por exemplo, o medo Pra apavorar os caras E aí, mano? Como vocês preferem jogar? Fantasma ou samurai honrado? Aí não tem honra, irmão Aí é na surdina E matar os caras Sem que os outros percebam Ele tá com uma kunai agora, velho Ali no lugar do arco Ah, não O arco também tá aí, ó Mano, é o mesmo acampamento Só que feito de uma maneira diferente Isso é muito legal, velho Ele vai jogar um firecracker Pra assustar o cavalo, será? Nossa Assassinato em sequência Olha esse cenário à noite, velho Que que é isso, mano? Apareceu Assassinate no primeiro E Slaughter no segundo, né? Foi visto? Acho que ele foi visto, hein? Foi Nossa É, mano Ferramenta tem pra caramba Nossa Olha o pânico Eles vão ficar com medo do fantasma E você pode usar isso Pra sua vantagem, velho Como ele foi apavorando Matando geral Em poucos hits e tal Os maluco estão em choque Cê é louco, velho Eu queria só entender Como é que seria a build Tá ligado? Tipo Se você tem que optar Por uma build ou por outra Ou se ao longo do jogo Você vai conseguindo Tipo Montar as duas builds Ao mesmo tempo Nossa Que dada Ele pode usar o grappling hook Bom Óbvio Mas tudo bem Mostrou aí, né? Não precisava falar Tá ligado? Tipo Velho Vai ter hora que eu vou querer ser samurai Vai ter hora que eu vou querer ser o fantasma Manja? O set dele Em ambas as situações Parece que já é bem alto Tá ligado? Não parece que ele tá Tipo Muito no início do game Não Provavelmente deve ser mid game Isso aí Tipo 30, 40% do jogo Sabe? Ele tem bastante ferramenta Tem alguma parada pra ele Nossa Moleque Essa facada na boca Tem alguma coisa Ai, ó Ignite É isso que eu vi Na carroça de fogo Ah, é o objetivo dele Inclusive É destruir a pólvora do navio Ele ativou Agora ele vai ter que fugir pelo jeito Ele já garantiu o caminho por cima Caraca Destrói chip yard Ele destruiu As docas Ai, agora a customização Eu queria saber o que isso ia impactar no mundo Tá ligado? Ele tava falando que provavelmente a gente percebeu do set diferente E a armadura te dá novas vantagens mecânicas Não é só visual Muda o jeito Pra acentuar o jeito que você escolheu jogar Conforme você vai explorando Você encontra os charmes E aí eles vão adicionar novas modalidades de batalha Você vai desenvolvendo novas habilidades Pra transformar o Jin De samurai em fantasma E você pode decidir como que essas habilidades vão evoluir ao longo do tempo Vale a pena ficar aberto de olho aberto pra flores Você pode mudar a cor de uma armadura E aí ele tá falando também, né? Que obviamente tem a parte funcional da coisa Mas a estética também tá muito liberada Porque você pode personalizar as armaduras A mesma armadura você pode dar um visual completamente diferente É isso que eles tão mostrando nessa cena aí, né? Fotomode, da hora Pra quem faz série no YouTube Isso é muito bom pra fazer thumb Aí tá falando sobre o Fotomode Que ele tem color grading Desfoque de fundo Novas ferramentas pra adicionar emoção E deixar a parada mais imersiva A direção do vento Velocidade Mexer nas partículas De flores Ou vagalumes E você pode até procurar uma Ah, legal Você pode colocar, por exemplo, músicas diferentes Pra você não criar só fotos Mas também filmes, tá ligado? Então, tipo assim Você pode criar todo esse É isso que ele tá mostrando A música que ele criou Então, tipo assim Você faz vários elementos Pra criar uma parada mais em movimento Sabe? Irado Isso pra fazer wallpaper Movimento no PC É irado Você pode parecer que Ligar o tracking De... De... De japonês Então... Puta, que grado, hein, mano Putz, que irado, hein, mano Mas eu não sei Normalmente a Sony Tradubla tudo, né Pro idioma local Será que vai ser Tipo, só inglês e japonês Assim? Falaram que eles são muito fãs Do cinema de samurai No Sunker Punch Então eles criaram Uma maneira de você Sentir num filme de samurai Então eles criaram Um filtro de vento E black and white, né Pra ficar com esse... Com esse... Tons de cinza Enquanto você joga Você joga o jogo Em preto e branco Caralho, parece muito Um filme de samurai, né Nossa A HUD é bem limpinha, né Tem pouca coisa Eu acho que só o fundamental Aí, por exemplo Tá apagada, né É legal É uma adição legal Tá ligado? Eu não... Eu... Eu... Eu pouco usarei Mas é uma função Interessante Hoje eles exploraram Maneiras únicas De explorar a ilha Algumas maneiras Que você pode batalhar Como um samurai Assassinar como um fantasma Ou customizar o gin Ou jogar de maneiras especiais Mas tem muita coisa Pra mostrar no futuro July 17, velho É verdade Já sai no dia 17 de julho Ghost of Tsushima Pesado Título de peso Pra Playstation Mano do céu Estou curioso Estou curioso Estou ansioso De vocês O que vocês acharam? Traduzir aí Na medida do possível Meu inglês está meio enferrujado Mas eu acho que Deu pra passar Os principais pontos Gostei do que vi E estou ansioso Agora... Opa, peraí Que ainda não acabou não Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo E muito obrigado Por ter acompanhado Em breve o conteúdo Do canal Volta ao Normal Estou ajeitando algumas coisas Vai entrar a Patflix Vai ter novidades em breve Fiquem de olho Tá bom? É isso Um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau